Fala galerinha, beleza? Irmãos do Estrada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí da minha campanha E o vídeo de hoje pessoal vai ser aí um resumo da minha campanha nesse grande jogo, né? Eu vou mostrar pra vocês aí um resumo aí da minha campanha, né? Sobre garagens, dinheiro em caixa e tudo mais aí, motoristas, caminhões e tudo mais Até porque dia 20 agora desse mês, né? Pra quem não sabe, vai sair a DLC desse grande jogo, né? Todo mundo aí ansioso aí, esperando aí essa DLC Vamos torcer que tenha novos caminhões, né? Principalmente novas carretas aí Enfim, vamos esperar pra ver o que vai dar, né? Eu estou aqui na frente a uma das minhas garagens, né? O total de garagens aí que eu tenho são 20 Já vou mostrar pra vocês, viu? O total de garagens, né? Então vamos lá Bom, vamos começar aqui O histórico aqui de meu progresso, né? Estou no level 39, né? Estou chegando quase ao level 40 Aqui já foi tudo O que eu já desenvolvi aí na campanha, né? Desde novato Até The Elite já chegando ao rei da estrada, né? Bom, a distância total percorrida é 111.923 km Distância percorrida em serviço 100.140 km Distância percorrida livremente 11.783 km Estradas exploradas Mas esse aqui eu preciso ver, pessoal Porque só estou com 79.69% Então Preciso aí tomar vergonha na cara E explorar aí o restante do mapa Até porque Está pra chegar essa DLC nova, né? E a gente não sabe Com certeza, né? Vai vir, né? Novas estradas e tudo mais Então a gente não sabe o tamanho aí Do mapa O que vai ser acrescentado Enfim Eu preciso Pelo menos terminar aqui Esse mapa, né? Pra ficar sossegado Entregas finalizadas Tem 152, né? Entregas canceladas 4 Tempo total gasto no jogo 167 dias, né? E tempo jogando Ou jogado 137 horas e 19 minutos, né? Bom Minhas habilidades Já foram todas Upadas, já, né? Não tem mais nada O que fazer aqui Pra quem tá começando, pessoal Eu recomendo Upar essa aqui, ó Longa distância E conforme você vai upando As empresas vão oferecendo Mais dinheiro, né? Mais salário Pra quem fazer entregas aí A longa distância, né? Então Eu recomendo que vocês Pelo menos Upem Toda essa Categoria aqui, né? De longa distância Depois as outras vão Fazendo aí com o tempo O meu caminhão É esse, né? O Volvo FH16, né? 750 cv Dei uma modificada nele, né? Deixei ele diferente, né? Espero que vocês gostem, né? Do jeito que eu deixei ele E vamos à empresa Bom Dinheiro em caixa Eu tenho 2.474.192 euros Esse é o dinheiro que eu tenho Lembrando aí Que eu não fiz nenhum empréstimo Desde o início da campanha E não instalei nenhum mod Nem nada, né? Pessoal Pra deixar o jogo Mais original possível, né? Garagens eu tenho 20 Número de caminhões Eu tenho 100 E em total de motoristas E em total de motoristas 99, né? Que comigo, né? Dá 100 Deixa eu mostrar aqui pra vocês As garagens, né? As 20 garagens Algumas estão com Duas aqui Estão com produtividade zero, né? Eu preciso ver O que está acontecendo Pra estar assim, né? Zerada, né? A produtividade, né? Ok, garagens Vamos Aqui é os caminhões, né? Que eu tenho São 100 Caminhões, né? Da Volvo Iveco Scania É... Tem até Da 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 Dei até uma pintada nele aqui diferente. Bom, são 100 caminhões, né? E 99 motoristas, né? Contando comigo. Já tenho eu aqui, né? E tem mais 99 aí. Passando aqui, pra vocês verem, né? E por enquanto é só isso, pessoal. O resuminho aí, básico da minha campanha, né? Minha prioridade aí é, pelo menos, terminar o mapa, né? Eu já tô aqui em cima, já dou um rolê por aqui, né? Já finaliza esse pedaço. Agora aqui eu não sei se eu já explorei. Tem lugares ainda que eu nem fui ainda, pessoal. É brincadeira, não. Preciso tomar vergonha na cara e ver esses outros locais que eu não fui ainda. Enfim, ó, aqui, ó, por exemplo. Não explorei ainda aqui. E às vezes você faz a entrega, pessoal. Você passa no meio da cidade, ou país, sei lá. E acaba não desbloqueando totalmente, né? Então... Nossa, tá longe pra caralho. Eu tô aqui. Nossa. Mas beleza. Bom, pessoal, esse é um resuminho da minha campanha, né? E... Desculpem. Esperar até dia 20 aí, o lançamento da nova DLC, né? Então, estamos aí aguardando aí, ansiosos aí, por essa atualização. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos aí e valeu! E aí E aí E aí